Tom Holland acaba de confirmar Tobey Maguire em Spider-Man The Way Home e ninguém notou? E as últimas informações sobre o trailer de Homem-Aranha 3 que tá pra sair e até agora nada? Quer saber mais? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e temos novas informações sobre Spider-Man The Way Home. Todo dia um vazamento, todo dia informações novas. Isso porque agora vai bombar, porque o filme tá chegando aí no dia 16 de dezembro aqui no Brasil e dia 17 de dezembro nos Estados Unidos. Então as informações vão começar a surgir, vai começar a bombar bastante. E aqui no Podgeeks você fica sempre bem informado, porque o conteúdo é todo baseado em Homem-Aranha. Então não esquece de se juntar a essa turma aí do Podgeeks de fãs do Homem-Aranha, se inscrevendo no canal, te deixando aquele like e ativar o sininho pra saber todas as informações antes. Mas vamos direto ao assunto, porque um site aí americano acabou divulgando que o trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home não vai sair antes de Os Eternos. Então não vai ter o trailer antes do filme. Por quê? Por um simples motivo. Simplesmente porque o trailer ainda não tá pronto. Que vacilo da Sony, hein? O trailer ainda tá terminando. Então provavelmente vai sair esse trailer, como o Daniel RPK falou. Ele é a metralhadora giratória, né? De chutes, mas ele acha que agora tá certo. Vai sair entre o dia 4 e o dia 11 de novembro. Então vamos aguardar. E aqui você vai ter a informação em primeira mão. Mas e o Tom Holland, hein? Ele é conhecido muito por largar spoiler. Ele larga spoiler de tudo que é filme, que ele participa. E agora não seria diferente. Mesmo tentando não soltar spoiler, ele soltou em uma entrevista na revista Empire. Provavelmente aquela mesma edição que tem a capa lá, né? Aquela capa que a gente já falou bastante. Ele acabou dando uma entregada aí. E pode ter entregado realmente quem? O Tobey Maguire ou até o Andrew Garfield. Mas antes ele foi perguntado se teria Tobey Maguire e Andrew Garfield nesse filme. E o que ele respondeu? Não sei de nada, não vi ninguém, não vi nada sobre isso. Tô sabendo de absolutamente nada. Como é que um cara que tá no filme, que é o protagonista principal, não sabe de nada? Provavelmente ele saberia se tá ou não. Ele responderia não, não tá, não tá, só tô eu, só tem o Homem-Aranha no filme. Ou confirmaria, né? O que não vai rolar porque é ordem da Sony e da Marvel não falar nada ainda. Então ele disse que não sabe. Como que não sabe? É óbvio que ele sabe. Ele tá querendo mesmo é fingir que não sabe. E depois ele descreveu uma cena do filme que ele já assistiu junto com o irmão dele, que deixou ele de queixo caído. Pra deixar o Tom Holland de queixo caído com uma cena dessas, é porque tem alguém realmente muito importante. Segundo a cena, tava ele, o Peter Parker, né? Do Tom Holland, a Tia May e o Happy Hogan, que é o John Favreau, sentados numa mesa conversando como é ser um super-herói com uma quarta pessoa que ele não revelou quem. Eles estavam ali trocando experiências de como seria ser um super-herói. E provavelmente ele, muito novo, trocando experiência com alguém muito mais velho. E quem seria essa pessoa mais velha? É meio óbvio, né? Muita gente falando que seria o Demolidor, o Matt Murdock, mas não. O Demolidor não vai se revelar como super-herói agora. Ele vai aparecer simplesmente como advogado se ele aparecer no filme. Então não é o Demolidor impossível. Ele não vai ser um herói nesse filme. Mas quem é essa pessoa experiente que o Tom Holland tá conversando? É óbvio que é o Tobey Maguire. É um cara muito mais velho, um Homem-Aranha igual ele, porém 20 anos mais velho, mais ou menos, com uma grande experiência, passando vários conhecimentos por Tom Holland, que precisa aprender a ser mais experiente, entender todo esse perrengue e conseguir passar por todos esses problemas que ele tá passando com uma identidade revelada na sua realidade. Então, o Tom Holland revelou de novo. Sem querer, ele larga mais spoiler. Então, no mínimo, ele confirmou um Aranha-verso ali. E com certeza é o Tobey Maguire, né? Mas já tem gente falando que poderia ser o Andrew Garfield, que também é mais velho, que é mais experiente. E tão dizendo que ele pode aparecer mais tempo no filme do que o Tobey Maguire. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa cena é com o Tobey, porque o Tobey vai ser agora uma espécie de mentor pra esse Homem-Aranha aqui. e tanto mentor que esse Homem-Aranha tem, né? Mas sendo o Tobey, tudo bem, pode ser mentor de quem ele quiser. A gente quer ver mesmo, é Tobey Maguire. Nesse filme, a gente quer matar a saudade desse grande personagem, desse grande Peter Parker, que a gente se emocionou muitas vezes. Fez a alegria de muitas crianças. Eu já era adolescente, mas eu curtia pra caramba. Pra mim, foi uma das maiores experiências da vida, assistir o primeiro Homem-Aranha, tanto que eu assisti nove vezes, não se lembra. Mas também pode ser o Andrew Garfield, que também é uma boa, né? Eu acho que é uma boa. Mas ele entregou. Tom Holland entregou. Agora não tem mais volta. E tá tudo começando a sair. Tá tudo começando a ser entregue aos pouquinhos. E em seguida, acredito que no trailer, vai ser revelado o Aranha-verso. Vai ser revelado Andrew Garfield e Tobey Maguire. Oficialmente vai acabar essa especulação. O pessoal vai parar de surtar, inclusive eu. Só que aí nós vamos começar a surtar, porque nós vamos ver Tobey Maguire e Andrew Garfield de volta. E isso vai ser uma coisa sensacional. Não é verdade? Então tá, pessoal. Era isso. Até mais.